E agora eu gostava de dedicar uma canção às mulheres, pode ser? Pode? Mas eu gostava, gostava de vir essas vozes todas a cantarem comigo, está bem? Que é assim? Tu és a mulher que é minha O amor à primeira vista Imagina o Senhor Quando andás entre ti o sol És aquela que eu mais adoro Imagina o Senhor Passa o dia inteiro pensando E não quero pensar no teu lado Reagens pra mim não rirás E à noite ao olhar eu vejo Tua boca sempre em beijo Te amo Quanto mais amor Quanto mais amor Quanto mais amor Quanto mais amor Quanto mais Quanto mais amor 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 Quanto mais Quanto mais amor Quanto mais amor Obrigado.